Rapaz, aí o camarada de cidade chega na roça assim, já reclama, não, isso aqui é quieto demais, dou conta disso aqui, não tem nada pra fazer, como é que não tem, moça? O que mais tem pra fazer é coisa na roça, rapaz, vai assuntando. Como é que esse bifeiro conseguiu encaixar aqui, gente? Fala pra mim. Dá uma olhada, meu Deus. Artista, não é? Você tá doido. Rapaz, como é que ficou desse jeito aí? A gente só pode especular, né? Porque você vê, um animal quadrúpede não dá conta de rastejar. Isso aí caiu, escorregou, a gente pode imaginar mil e uma coisa aqui, né? O negócio é tirar, rapaz. Você vê que parece que tá fácil, né? A parte da frente dela tá bem pra fora, não, é só chegar ali e puxar. Você vê que a parte de trás ali, moço, da parte da barriga, da costela, tudo ali já tá inchado, já tá entalado, você pode puxar com a força do mundo ali que não sai. Aí o outro assim, não, vai ali, marra um acorde e puxa com o cavalo, não sai não, moço. Você é capaz de derrubar esse barracão aí e não sai. O trem fica entalado, machuca o animal. O negócio é da pior forma possível, que dá mais trabalho, né? É desparafusar, é despregar tudo esse coxa aí pra tirar. Aí, rapaz, roça é bom demais, moço. Sempre tem um negocinho diferente pra gente ver e trabalha, né, rapaz? É desparafusar, é desparafusar, é desparafusar, é desparafusar.